Opa! Ótimo início de semana pra você. Chegamos à segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, e no ar o análise de notícias internacionais. Na edição de hoje, no programa de hoje, vamos falar sobre a produção econômica latina nos Estados Unidos, que movimenta cerca de 3 trilhões de dólares. Diz um estudo. Eu te conto a partir de agora. A economia latina dos Estados Unidos segue em rápido crescimento, com produção avaliada em 3 trilhões e 200 bilhões de dólares em 2021, bem acima dos 2 trilhões e 800 bilhões do ano anterior, segundo um novo relatório da Latino Donor Collaborative, em parceria com a Wells Fargo. De acordo com o estudo, durante a última década, a economia latina dos Estados Unidos cresceu duas vezes e meia mais rápido do que o equivalente não latino, ultrapassando o produto interno bruto do Reino Unido, da Índia, da França e da Itália. Se os latinos fossem um país independente, o seu PIB ocuparia o quinto lugar do mundo, concluiu esse estudo. A força da indústria para os latinos permanece constante nos serviços de hospitalidade e também de alimentação, construção, serviços administrativos, gestão de resíduos e transporte. Embora o crescimento da comunidade latina continue a ser centralizado geograficamente nos Estados Unidos, a comunidade impulsionou um crescimento particular nos estados da Califórnia, perdão, onde movimenta algo em torno de 682 milhões de dólares, no Texas com 465 milhões de dólares e também na Flórida com 240 milhões de dólares de impacto econômico. Os montantes refletem a forte percentagem populacional da comunidade latina, além da participação da força de trabalho e na produtividade global nesses estados. A economia latina da Califórnia, por si só, seria a vigésima primeira maior economia do planeta. entre a Polônia e a Suíça. Em mercados latinos emergentes, como New Hampshire e também Dakota do Sul e Dakota do Norte, foram registrados aumentos surpreendentes com as taxas de crescimento do PIB mais elevadas desde 2011. Na Dakota do Sul, o impacto econômico dos latinos cresceu a uma taxa anual de 11,8% em 2021. O relatório também conclui que os salários e também os rendimentos salariais dos latinos, totalizando 1 bilhão 670 milhões de dólares em 2021, esses rendimentos cresceram mais do que aqueles que não são latinos na década anterior. Há uma taxa anualizada de 4,7% em comparação com 1,9% para os não latinos. Mas, apesar do rápido crescimento, persiste uma disparidade salarial substancial no país com o trabalhador latino médio ganhando 0,80 centavos por cada dólar ganho por trabalhadores brancos não hispânicos. As conclusões do estudo foram divulgadas durante a conferência Latitude, que examina o estado da liderança, da participação e da representação latina na América corporativa, bem como nos setores público, de mídia e de entretenimento. O relatório baseia-se em dados de 2021, o ano mais recente para o qual a informação está disponível publicamente. inclui dados do US Census Bureau, também do Bureau of Economic Analytics e também do Bureau of Labor Statistics, entre outros dados. Bom, com relação a isso, eu tenho uma preocupação só que não deveria ser minha, mas eu volto no tempo quando... Já contei essa história algumas vezes, é uma história pessoal, mas acho que reflete o momento. Em 1994, eu tive a oportunidade, apaixonado por boné, que sou, de comprar um boné de um time de beisebol norte-americano e certo que encontraria ali na etiqueta do boné um made in USA. E o que encontrei em 1994 foi um made in China. Quando vi aquela etiqueta daquela forma, eu automaticamente concluí, falei, puxa vida, né? Os americanos não querem mais costurar boné. Até aí, aparentemente, nenhum problema. Mão de obra barata, menos qualificada, uma máquina de costura ali, ponto, pouca habilidade, e deixa o chinês fazer isso por nós. O chinês hoje faz o carro elétrico que o americano ainda não faz. Guardadas as proporções, é claro. mas nós temos hoje BYD, temos GWM e outras montadoras chinesas que não copia a erra, copia a erra, copia a erra do que era feito o mundo afora, em especial nos Estados Unidos, está chegando em nível de excelência. E muito provavelmente, e é claro que é só um exemplo, isso pode ter começado pelo boné. Isso é só uma brincadeira, é claro. Mas você já entendeu. Agora, com este PIB latino, dentro dos Estados Unidos, de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares, em funções, como já mencionei aqui, questões administrativas, de hospitalidade e alimentação, enfim, o americano parece criar a dependência diante de uma parcela da população que não é tão bem remunerada quanto os americanos brancos, os não hispânicos, enfim, mas traz para mim uma dúvida. Este caminho, apontado por essa pesquisa, qual sensação traz para o norte-americano? É o caminho correto? Gerar este nível de dependência? Olhando para as fronteiras como a do México com o Texas e tentando ali barrar como foram barrados em setembro o número recorde para 2023, 200 mil imigrantes ilegais, será que não são esses que amanhã, embora não apoiamos em hipótese alguma a entrada ilegal, mas será que não são esses que estão tentando entrar no país, seja pelo caminho legal, com dificuldade de encontrar o seu visto, seja arriscando a sua vista, a sua vida de maneira ilegal nesse atalho cruel e fatal da fronteira México e Estados Unidos, será que não é esse amanhã que vai sustentar a economia americana? Guardadas todas as proporções em setores vitais da economia? Eu me preocupo com as decisões, mesmo porque a gente trouxe aqui há tempos atrás a necessidade ou a decisão dos Estados Unidos para voltar para órgãos como a Unesco, que os Estados Unidos decidiu abandonar em um determinado momento, certo ou errado, decidiram voltar agora, porque quem está dando as cartas dentro da Unesco é a China. São essas decisões que me preocupam ali na condução da política norte-americana, em especial terceirizando para aqueles que não vão querer largar tão cedo esse filé. Bom, a sugestão de hoje, Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, ele separou, Daniel Toledo, querido Daniel Toledo, top seis erros que brasileiros cometem ao mudar para os Estados Unidos. Você sabe quais são os erros mais frequentes cometidos pelos brasileiros que se mudam para os Estados Unidos? Daniel Toledo conta para você nesse vídeo que é a dica de hoje e o Análise por aqui volta amanhã. Até lá.